Você me liga sem parar, me dá um tempo, a minha bateria está quase acabando Eu ligo uma vez, ligo outra vez, o meu telefone está quase explodindo Ela diz, ela diz, toma um telefone, mas se sente tão frustrada Que não me dá atenção de novo, e fala que eu sou lindo, não que eu esteja me acabando Mas alguém já diz pra mim, desculpe por eu não te responder Estava com minha amiga, agora eu não posso sair daqui Depois, amor, a gente conversa, não insista, vai demorar Você vai ter que esperar, baby Esse não é o momento, agora é muito cedo, eu tenho algo pra dizer Se anime, se anime, espere um pouco mais Não posso me entregar, não faço assim, isso para que você goste de mim Mas vou fingir que não me importo, pra você me ligar Assim não saberá o que eu sinto por você, então anime-se Baby, vamos tentar I need you Posso ouvir se a voz tem ansiosa ao me telefonar O seu telefone deve estar coberto de suor Responder de imediato não é divertido Nem suas mensagens eu tenho que estar chamada Acho que fui onde te mais, pois acabei com a sua paciência Mas se eu fiz isso assim, tudo bem, pois no final você acabará me amando Desculpe por eu não te responder, estava com minha amiga Agora não posso sair daqui, depois, amor, a gente conversa Não insista, vai demorar, você vai ter que esperar, baby Esse não é o momento, agora é muito cedo, eu tenho algo pra dizer Se anime, se anime, espere um pouco mais Não posso me entregar, não faço assim, isso para com que você goste de mim Mas vou fingir que não me importo, pra você me ligar Assim não saberá o que eu sinto por você, então anime-se Baby, vamos tentar Sim, eu quero te amar Mas tenho medo De me machucar Pois sou só um garoto Meus sentimentos não quero mostrar Mas baby, se você se aproximar Não vai demorar, não Anime-se, baby, vamos tentar Anime-se, anime-se Anime-se, baby, me ame, baby Anime-se, anime-se, anime-se Venha me beber Se anime, se anime, espere um pouco mais Não posso me entregar, tão fácil assim Isso para com que você goste de mim Mas vou fingir que não me importo, pra você me ligar Assim não saberá o que eu sinto por você, então anime-se Baby, vamos tentar Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo